Olá, eu sou o Bruno da ONI Canal e nesse vídeo eu vou contar pra você 10 dicas infalíveis pra você vender muito mais no Shopee. Antes de começar o vídeo, eu queria comentar o seguinte, o Shopee é uma plataforma nova, então qualquer um que falar assim, ah, eu que sou experto em Shopee, vai estar mentindo. Não tem nem 6 meses que ele está habilitado aqui para os vendedores do Brasil, então não tem como ninguém saber realmente como funciona a plataforma, porque não tem como ninguém ter testado 100% ela. Então o que eu estou fazendo? Eu tenho duas contas no Shopee. Eu comecei as duas no mesmo dia, tenho os mesmos produtos e tenho os mesmos preços. Entretanto, uma delas, eu só fiz o cadastro, cadastro caprichado, com fotos e tudo, porque eu utilizei o Bling, né? Mas as duas têm o mesmo cadastro. Então eu exportei para as duas e em uma das contas eu tenho feito algumas ações nela e a outra eu estou deixando ela do jeito que eu mandei, vamos dizer, sem mexer em nada. E essa conta que eu tenho feito algumas ações está vendendo bem mais que a outra, ela já vendeu o triplo da outra. Então, com essa amostragem eu já posso dizer que as modificações que eu fiz nela são modificações que vão dar certo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo aí, e-commerce, marketplaces, marketing digital e tudo ligado a esse universo do varejo online aí, se inscreva aí no canal, clique no sininho das notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. Eu estou fazendo aqui vídeo pelo menos três vezes por semana com muito conteúdo bacana para vocês. Então agora é o seguinte, eu dividi essas dez dicas entre duas partes. A primeira parte são dicas gerais, que servem para qualquer marketplace. E essa parte eu só vou falar aqui, já tem muita coisa que tem vídeo específico para isso aqui no canal. Vou até ir apontando os vídeos, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais como é que funciona isso, como que eu faço, como é que eu indico fazer. E claro, tem milhões de outros canais no YouTube e muitos canais bons também, que pesquisem sempre sobre cada assunto para vocês tomarem uma decisão com conhecimento e com vários pontos de vista. E a segunda parte são sacadas que eu percebi utilizando aí nesses quatro, mais ou menos quatro meses, se eu não me engano, que eu tenho usado o Shopee. Então vamos agora para a dica número um, que é uma dica para todo tipo de marketplace. Utilize bons títulos e tenha conhecimento de palavras-chave. Quando você for cadastrar um produto, entenda como que aquele produto vai ser procurado. Tem um vídeo aqui explicando exatamente como que você deve pesquisar palavras-chave, entender de palavras-chave a importância disso para você formar um bom título e vender mais. A dica número dois é monte kit de produto. Isso vale para todos os marketplaces, principalmente produtos de ticket baixo. Você monta kit e a partir desse momento você passa a ter um produto especial que só você tem. Então, se todo mundo vende essa caneta, todo mundo vende essa borracha. Mas só você vai ter essa caneta e essa borracha junto. E outra dica legal, que eu vou fazer um vídeo nessa semana ainda sobre isso, é crie um código EAN específico para aquele kit, para aquele kit ser só seu. Se liga aí no canal que essa semana vai ter informações sobre como comprar, como é que funciona e se vale a pena códigos EAN. Terceira dica é integrar com o ERP. A gente aqui no canal indica o ERP Bling, a gente tem um cupom de desconto 3 meses grátis, que é a hashtag ONINCANAL. Por que a gente indica o Bling? Porque eu uso, uso com meus clientes e só não uso o Bling quando é um projeto bem maior, que eu acho que não cabe o Bling, ou quando a empresa já tem um ERP, que ela funciona como loja física, já tem o ERP e ela quer integrar esse ERP com outras plataformas. E aí não vale a pena ter o Bling. O Bling tem um excelente custo-benefício. Ah, qual que é melhor? Sempre tem a pergunta. Bling ou Tine? Eu gosto dos dois. Eu normalmente recomendo o Bling só porque é mais barato. Mas os dois são bem parecidos. Dependendo do recurso, alguma coisa é melhor no Bling. Dependendo do outro recurso, alguma coisa é melhor no Tine. Dica número 4. Capriche nas fotos. Não vai ficar usando a mesma foto que todo mundo usa. Eu tenho um vídeo também explicando como tirar uma foto, como editar no Photoshop do modo simples. Você vai ter uma foto exclusiva sua. E isso, todas as ferramentas de busca, tanto o Google como o YouTube, como o Mercado Livre, que hoje já é até uma ferramenta de busca, e o próprio Shopee vão te dar um destaque para você ter uma foto diferente da foto de todo mundo. Tem vídeo aqui também explicando. Dica número 5, que vale para todos os marketplaces também, mas que tem algumas coisas diferentes no Shopee, que é o seguinte. Responda as perguntas o mais rápido possível. O Shopee tem uma coisa muito legal, que é o chat, que a gente não tem em outras ferramentas. E o chat é uma oportunidade imensa de você fechar a venda. Então, o cliente mandou o chat, se você não tem, instala o app no seu celular. Na hora que ele mandar um chat, você já vai receber. E se eu já respondi ele, já fecha aquela venda naquele momento. É uma oportunidade grande de você fazer um upsell. Ele está procurando um produto, você vai e vende aquele produto, mas vende um acessório. Ou vende um produto melhor que aquele. Não perca esse impulso de compra do cliente. Demorar para responder perguntas, por exemplo, no Mercado Livre ou no chat no Shopee, é perder o impulso de compra. O que aquele cliente pode desistir de comprar, ou no mínimo desistir de comprar de você e comprar de outro que vai responder mais rápido que você. Sexto. Poste o produto o mais rápido possível, dentro do prazo estipulado. O prazo do Mercado Livre é 24, do Shopee é um pouco maior. Mas mesmo que ele te dê 3 dias, não vai postar de 3 dias. Poste em 1 dia. Isso certamente, o algoritmo do Shopee vai te dar uma relevância melhor. Quanto melhor for o seu serviço de modo geral, atendimento, despacho, poucas reclamações, certamente o Shopee, que certamente tem uma lógica parecida com todos os outros marketplaces, vai te favorecer, vai posicionar os seus produtos melhor. E assim você vai vender bem mais. Sétimo. Saiba precificar bem o produto e faça uma pesquisa de preços. Quanto que todo mundo está vendendo aquele produto? Que margem você vai ter? Saiba que uma margem hoje de produto concorrido, em marketplace geral, o pessoal trabalha com mais de 10%, 15%, 20% máximo de margem de contribuição. Então não adianta você querer vender um produto com 100% de margem de contribuição, um produto concorrido, que várias pessoas vendem aquele mesmo produto, que você não vai conseguir. Então entenda essa questão, saiba precificar bem o produto também. Às vezes você conhece muita gente que vende tomando prejuízo, achando que está ganhando dinheiro. E gente que quer ganhar uma margem muito grande para produtos que todo mundo trabalha, todo mundo tem, e ele não vai conseguir isso com eficiência no marketplace. Ah, ele não vai vender zero? Não, acaba que vende. Eu tenho um exemplo de um cliente meu que vende no B2W, ele vendeu no B2W, na Americanas, um produto de R$500, sendo que tinha várias outras pessoas, várias mesmo, mais de 10 lojistas vendendo o mesmo produto na faixa de R$350. Aconteceu, ele vendeu uma vez, mas ele dificilmente vai vender duas, enquanto o outro já deve estar vendendo 10, 15, 20 pedidos por dia desse produto. Bom, agora nós já passamos para esses sete primeiros, que são muito importantes e que valem para todo tipo de marketplace. E agora sim, eu vou baixar para o computador para mostrar para vocês a diferença entre as duas contas que eu tenho do Shopee, o que eu fiz de diferente em cada uma, e o que eu tenho sentido que tem dado um resultado bem legal. Então pessoal, eu estou aqui no meu Blink, que ele integra as minhas duas lojas no Shopee, uma é da Drillage, que eu costumo falar aqui mais no canal, a outra é o do Batata, que é o nosso aí, que a gente fez a outra conta no nome dele. Vamos ver a diferença de faturamento entre as duas lojas. Então nós vamos filtrar aqui a loja, vamos pegar primeiro o Shopee da Drillage, a gente fez, vou pegar aqui só a situação atendida, para não pegar os cancelados em aberto, então a gente fez 130 vendas e no valor total de R$14.600. Se a gente passa para o Shopee Batatas, você vai ver, em vez de R$130,00 e R$14.600,00, foi para 34 vendas, então 4 vezes menos, e em valor foi 3 vezes menos. Então dá uma diferença bem grande um para o outro, sendo que ambos têm os mesmos produtos e os mesmos preços. Como eu falei, eu fiz algumas modificações na Drillage para ver o que ia acontecer, e deixei o Shopee Batata meio padrão, exportei e deixei lá desse jeito, tá? Vamos ver o que eu fiz de diferente em cada uma, e aí já vem a dica 8, que é arrumar a sua lojinha. Então a lojinha aqui do Batata é essa, eu não mexi em nada nela, ela está exatamente do jeito que é pré-configurada pelo sistema. Então a foto aqui eu não mexi, não tem nada organizado aqui, categorias, nada. Se você olhar na da Drillage, eu já coloquei um sobre a loja, já coloquei um fundinho aqui, um logo da loja mais legal, já organizei aqui, ó, vetos em destaque, principais produtos, categorias, pus as fotinhas, né, está uma loja bem mais organizada. Então essa seria a sétima dica, organiza a sua loja, como que faz isso, você vem na central do vendedor, e eu não vou fazer um vídeo explicando isso aqui, quer dizer, não vou explicar isso nesse vídeo, mas se muita gente quiser ir, a gente pode fazer um vídeo para explicar como que é, mas é bem simples, você vem aqui em decoração da loja, a última vez que eu mexer foi, já tem dois meses, já é hora de eu não faça como eu, e não fique tanto tempo sem mexer, eu vou editar a decoração aqui, ó, e aqui está, está vendo? Como que configura, tem um carrossel, fiz essa imagem aqui para o mobile, está vendo? Que aparecem essas fotinhos aqui, você não viu ali na versão desktop, mas na versão mobile tem, né, e aqui você vai editando, ó, quero mudar isso aqui, você pode excluir, jogar ele para cima, aqui você pode escolher como é que você quer o carrossel de imagem ou de vídeo, e aí tem que mexer, pode pôr duas e mais, visual, você vem aqui, se não me engano, arrasta, mas sempre que não mexe, você vem aqui, arrasta, põe um componente, exclui esse e vai mexendo aí, então trabalha na sua lojinha, deixa uma lojinha mais bacana, porque eu vejo que isso está dando um resultado melhor para a Drillage do que para a batata que a gente não fez nada, tá? Nona dica, muito importante, vocês estão vendo esse desconto aqui, ó, 16% off, 22% off, 20% off, 23% off, isso aqui é muito relevante para o Shopee. Primeira vez que eu mandei, o que eu fiz? No próprio Bling, eu, como o Shopee tem uma taxa bem menor, né, era zero, agora é 5%, no próprio Bling, eu dei um desconto com o produto, já que eu não ia pagar aquela taxa gigante do Mercado Livre, e exportei para cá. E aí depois que eu vi essa questão de promoção e tal, eu falei assim, vou fazer um teste, se você olhar aqui na outra, ela não tem o desconto, mas se você for ver o preço, está basicamente o mesmo. Então o que eu fiz lá? Em vez de dar o desconto no Bling, eu mandei para cá com o desconto cheio, e aí eu fiz a promoção aqui dentro do Shopee. E aí ele dá essa tarte de desconto aqui, tá? E eu estou vendo que isso realmente dá muito resultado, beleza? Como que faz isso aqui? Vou explicar para vocês. Você vem aqui em Home, Central de Marketing, e vem em Promoções, ó. Aí eu criei essa promoção, né, está aqui em Andamento. Se eu vier em Editar, aqui vai mostrando todos os produtos que tem, eu posso vir aqui, ó, de novo em Editar, Promoção, e aí sim, eu posso incluir novos produtos. Tem produtos que eu até cadastrei, que eu ainda não coloquei, vou aproveitar aqui agora, ao vivo para fazer. Todos os produtos que estão assim cinza, com esse cinzinha, quer dizer que você já incluiu, e os novos que são esse aqui, ó, que você não incluiu ainda, está vendo na promoção. Então, por exemplo, vou pegar esse aqui, vou incluir, vou pegar esse aqui, vou incluir, e vou colocar só esses dois aqui agora para vocês verem como é que funciona. Então eu venho aqui confirmar, ó, e já vai adicionar isso aqui, e ele vem aqui para você dar o desconto, tá? Então, por exemplo, ele está aqui, ó, R$1.149,90, eu chego aqui e posso aplicar um desconto, por exemplo, 10% off, ele já fala para quanto que vai. Tá? Esse produto, eu estou vendendo no outro Shopee, a R$9,99. Então aqui, se eu quiser vender no mesmo preço, eu posso ir dando desconto até eu ver como é que vai ficar mais ou menos o preço de lá. E R$1.042 é muito mais caro que R$9,88,92. Então, assim, eu prefiro não ganhar R$12,00 e vender o produto. Então eu vou dar um desconto de 14% nesse aqui. Tá? Esse aqui eu estou vendendo lá, no outro, R$599,00. Então eu vou dar um desconto aqui, ó. Vou dar um de 12% aqui, ó, para estar mais ou menos o mesmo preço do outro. Entendeu? Então, assim, não aplica o desconto lá no Blink, deixa o desconto, o preço cheio, ou o preço do mercado livre, ou até maior, e vem aqui e dá o desconto aqui. Porque isso vai fazer diferença para o posicionamento e conversão dos seus anúncios. E a última grande dica é o seguinte. Vou mostrar aqui minhas vendas. A gente aqui tem muito pouco produto de ticket médio baixo, tá? Muito pouco. Mas você vai ver aqui o seguinte. Muito produto baratinho. Barato, baratinho. Produto de R$20,00, R$30,00, R$40,00. Tá vendo? R$27,00, R$51,00. Se você olhar minha conta do mercado livre, você vai ver que esses produtos vendem muito pouco. Eu vendo mais produtos mais caros lá. Por que será que isso acontece? Primeiro que o Shopee já tem um histórico. O pessoal do Brasil já conheceu o Shopee como comprador. E ele basicamente tinha... Era um AliExpress, né? Ele vendia coisa da China, baratinha. Você comprava lá um dólar, entregava em sua casa e tudo. Então ele já tem um público que tá acostumado a comprar coisa baratinha. Segundo que, até pouco tempo atrás, ele dava frete grátis pra todo mundo. E agora ele não tá dando pra todas as compras pra todo mundo, mas ele tá dando um cupom direto pra um tanto de gente. Todo mês ele dá cupom de frete grátis e tudo. Então o pessoal aproveita e quer comprar um produto aqui. Por exemplo, que eu vendo no Shopee. Vamos ver. Tem uns pedidos aqui, ó. R$19,92. Esse produto aqui, primeiro que no Shopee, no mercado livre, pra cobrir as taxas, eu vendo ele a R$29,90. O cara vai comprar lá com frete, vai dar R$50. Então ele vem aqui, tem frete grátis e compra no Shopee. Então assim, abuse dos produtos de ticket baixo. Se for começar, tem muito produto que ele vai fazer. Começa com o ticket baixo pro Shopee, que vai te dar resultado. Beleza, galera? Espero que tenham gostado dos vídeos. Essas são as dicas que eu tenho por enquanto. Eu espero que em alguns meses eu descubra mais coisas, né? Trabalhando com a plataforma, entendendo como que ela funciona, e que eu possa voltar aqui e fazer um outro vídeo com mais dicas pra vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, dê um joinha pra fortalecer o canal, se inscreva, clica no sininho das notificações pra saber sempre que sair um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.